Nós iremos fazer uma batata recheada E meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje, mais um dia, mais um vídeo de receita nessa quarentena Mais carboidrato e mais caloria, né querida Michelle? Ai, olha, o fitness A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Eu sou Ficha Sim, eu tô falando com o sinal, você vai fazer... Sim, hoje vai ser mais um vídeo de receita em que nós iremos fazer uma batata recheada Misericórdia! Tá aqui as batatas, de preferência batata grande pra poder rechear bem A gente tá usando essas quatro batatas que tinha aqui E como ela tava com uns bichinhos no negocinho, eu tive que... É, que quinhoso! Tinha uma limpada, né? Eu tinha umas minhocas pra fazer com ela bichinho, não é um negócio que elas pagaram É, não tinha minhocas não Então é só botar pra cozinhar A gente joga as suas pernas vindo Vai lá Ana Maria Olha o beijo dele, imagina Olha o beijo dele, gente, de botar Ai, olha Ai, como ela tá aqui Vai, vai Richard Aventureiro Quando a batata cozinhar, a gente vai agora rechear Mas só no negócio Quando a batata tá recheada, a gente vai rechear Tem que botar sininho, viu galera Sim, agora a gente espera a batata cozinhar E aí depois a gente vai tirar ela, esfriar e vai tirar o meio A batata já cozinhou Tá aqui E agora, enquanto ela esfria, vamos fazer o recheio, beleza? Eu vou deixar aqui reservado Vamos fazer três tipos de recheio, não é isso? Franco com catupiry e mussarela Calabresa com requeijão e mussarela E outro de estrogonofe Lembrando uma coisa Como a gente vai pegar a batata E a gente vai fazer um círculo e tirar esse meio Esse meio que você vai tirar Você vai usar no próprio recheio, entendeu? Você vai tirar esse meio Vai fazer uma massa E vai misturar Ou seja, nada da batata vai se perder Beleza? Tchau! 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 A gente vai passar manteiga Embaixo Pra quando for assar Não correr o risco de ressecar E deixar um temperinho também Um salzinho lá Ao invés de botar o sal Bota a manteiga E por fim, você vai selar com a mussarela ralada Pra quando ela derreter, ela dá uma selada por cima Já tá pronta a nossa batata com os recheios E você tem duas opções Ou você leva no forno por mais ou menos 20 minutos Ou você leva na fria, mais ou menos 10 minutos aí Beleza? Em fogo alto Sim, já tirei aí a batata Vocês acabaram de ver que ela tá bem bonita, bem incrível, tá bem gratinado E agora a gente vai tirar ela e provar Pode vir Mas antes de mostrar o resultado final Eu peço que por favor você deixe o like aí Se inscreva aqui e compartilhe pra um amigo Pra um tio, pra algum parente E me ajude a chegar aos meus inscritos, beleza? E aí Música Pronto, essa batata recheada ela fica parecendo um pouco aquele pão recheado que eu fiz em outro vídeo É basicamente a mesma coisa, só muda o carboidrato, que um era o pão e aqui é a batata Mas o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui Então se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!